Como que funciona esse processo de preservação da fertilidade? A gente vai ter que analisar realmente em cada mulher qual é a reserva ovariana que ela tem, como que está o perfil hormonal dela, para que nós entendamos qual vai ser a melhor maneira de conseguir um número maior de óvulos. Ou seja, nós vamos estimular, a paciente vai menstruar, vamos utilizar protocolos diferentes, ou seja, um protocolo com comprimidos e injeções, um protocolo com injeções todos os dias. Tudo isso vai ser decidido dependendo da idade, da reserva ovariana que a paciente tem e de como essa paciente está naquele momento que vai começar o tratamento. Vai ter algumas pacientes que acreditamos que vai se beneficiar com muitas injeções quando vamos começar o tratamento. Os níveis hormonais dela são muito altos e aí sim temos que personalizar, que é a chave para conseguir o melhor resultado nas estimulações. Então, a maneira de estimular, indiferente como ela for, seja com comprimidos e injeções, seja com injeções todos os dias, será a maneira de a gente aumentar o número de óvulos durante a primeira fase, os primeiros 10 a 12 dias do ciclo menstrual. Chegamos na metade do ciclo menstrual, no que seria o chamado período fértil, aquele onde ela estaria por ovular, nós vamos chegar lá num processo que tem uma anestesia, se chama uma cirurgia micro e vaciva, na verdade é aspiração com uma agulhinha através da parede da vagina, isto tem anestesia, as cintes adoram essa anestesia. Nós vamos aspirar o líquido que está dentro dos ovários, dentro dos folículos que estão dentro dos ovários e esse líquido vamos obter óvulos. Cada folículo tem um óvulo, vamos ter esses óvulos, e esses óvulos por um processo de vitrificação, isto quer dizer um processo de congelamento ultra rápido, que faz com que eles se congelem tão rápido de que a qualidade não dá tempo de formar cristais. Então a qualidade dos óvulos que antigamente se perdia muito, hoje não se perde porque ele é um congelamento, em um segundo esse óvulo já está congelado em certo momento, ideal, com preparos, etc, etc, e eles ficam guardados durante o tempo que a gente precisar. Depois disto, a paciente, esse dia ela não vai trabalhar, é um dia para ficar tranquila, repouso, se tiver algum desconforto, no dia seguinte ela volta às atividades normais e as atividades de academia, corrida, tudo isto, uma semana depois, dependendo da quantidade de óvulos e como eles estiverem. Doutor, e se eu não conseguir o número suficiente, eu tenho 38 anos e provavelmente eu precise 15 óvulos, quero guardar 15 para estar super tranquila, quero guardar 20 para estar super tranquila, ótimo, aí sim nós vamos esperar uma nova menstruação e fazer uma nova captação. Quando? Isto também pode ser feito duas vezes no mesmo mês. Doutor, eu tenho uma cirurgia marcada daqui um mês, eu posso fazer duas captações no mesmo mês? Sim, também podemos fazer duas captações para aumentar o número de óvulos congelados, dessa maneira você atinge aqueles números ideais de congelamento tranquilamente para você passar pelo procedimento cirúrgico, fazer uma quimioterapia, por exemplo, fazer outro tratamento que você precise, ou viajar porque está teu tempo marcado para você viajar, etc, etc. Sempre conseguimos otimizar o tempo, até com duas captações no mesmo mês, para facilitar esse acúmulo de óvulos para ter um maior resultado, maior chance de gravidez lá no futuro, quando minha quantidade, quando minha qualidade diminuiu. Como vai funcionar isto no futuro? Como vai funcionar? Eu tenho meus óvulos, eu tenho meus óvulos, tenho já 42 anos, tenho meus óvulos congelados e eu quero fazer minha fertilização in vitro. O que nós vamos fazer? Nós vamos, você volta, voltou com teu parceiro, já tentaram engravidar em casa, não está acontecendo, então nós vamos descongelar esses óvulos, vamos fertilizar com o semento do teu marido e eles vão evoluir e quando eles estiverem prontos e você, nós vamos tentar coordenar para que você esteja no período fértil também, em vez de você engravidar de maneira natural, vamos colocar esse embrião dentro do teu útero, como se fosse que você engravidou de maneira natural e aí sim nós vamos ter uma ótima chance de gravidez. Quanto mais nova você tiver congelado os teus óvulos, maior a chance de gravidez que você terá no futuro. Doutor, e até qual idade eu posso engravidar com meus óvulos congelados? O Conselho Federal de Medicina, ele recomenda que seja até os 50 anos, uma recomendação, mas isto não quer dizer que você não possa engravidar depois com 50, 55, 60, o que sim são números muito altos de idade, não são todas as mulheres que desejarão isto, não são todas as mulheres que vão ter fisicamente uma capacidade, qualquer mulher que chega depois dos 45 anos para engravidar, ela terá uma avaliação cardiológica, avaliação pelo abistetra, avaliação bem detalhada para saber se ela não vai ter muitas complicações, porque não adianta a gente pôr em risco a saúde da mãe e nós ficamos sem mãe e sem filhos.